E aí, meus amigos da Elite Clássicos, aqui é o Esu, estou de volta na área com Mega Man Legends Episódio 5. Bom, galera, estamos aqui, fizemos a dungeon, a primeira subgate que o jogo fala, chama de subgate, um subportão, não sei porquê. Pegamos alguns itens para pular mais alto e outros itens que eu vou tentar entregar para o Raw aqui e ver o que acontece. Item development. O Rapid Fire Barrel foi utilizado para fazer a Buster Party metralhadora. Essa Buster Party aumenta o seu alcance de disparo. Eu aposto que vai te ajudar quando você tiver que atirar em um monte de inimigos de uma vez. Ah, só isso? Tá, beleza então. Me leva para Dantown, então. Eu preciso preencher os meus, como que eu posso dizer, um subtanque, né? Tá vazia essa cidade. Tem dois moços aqui. Pulei para o selo. Vejamos o que eu posso comprar aqui. Kevlar Jacket. Aumenta a defesa... Corta a defesa... Aumenta a defesa, né? Não. Reduz o dano pela metade, vai. É mais fácil assim. Shield Repara. Repara. Escudo danificado. Ok. Hyper Cutthread. Recarrega munições especiais. Armas especiais. Camelionete. Camuflaje por um tempo limitado. Ok. Esses são itens interessantes. E partes. Laser. Ataque mais quatro. Range mais quatro. Nossa. Ataque mais três. Power Rising Omega. Nossa. Ela está vendendo uns itens muito cabulosos aqui, que eu já poderia ter comprado alguns antes, né? Vou pegar esse laser aqui, cê doida. Agora, range mais quatro. Eu prefiro Turbo Battery. Energy mais quatro. Ok. Vamos comprar, então, também Kevlar Jacket. Aumenta a nossa defesa. Vamos preencher o Subtanque 500, né? É 100 zenes para cada unidade que você recarrega. Barra de energia. Vamos comprar uma, né? Uma unidade. Eu até poderia comprar um Extra Pack, né? Mas eu acho que eu vou juntar um pouco mais de dinheiro. Se eu precisar, né? Vai que é. Tá. Vamos equipar, então. Power Raise Alpha. Vamos colocar laser. Aumenta muito meu ataque. E Turbo Battery. Olha só. Vou ficar com um tiro fortíssimo. E eu posso disparar diversos deles. Ok. Tá. Então, vamos para o... Era leste ou era oeste que eu tinha aqui? Deixa eu dar uma olhada no mapa mundial. Eu tenho que ir para o Lago Jun. É o oeste. Vamos lá. Como é que eu sei que eu tenho que ir para lá? Qualquer coisa é falar com o Data, se você não sabe por onde tem que ir. Mas vamos lá, porque tem outro Subgate lá. Uma segunda seção de cidades. Ok. Aqui tem a Catox TV, né? Aqui tem um local cheio de minigames para você fazer. Minigames de estourar balão, de chutar bola no cachorro. É. Eu não vou fazer esses minigames agora. Eles dão uma graninha até, se você fizer eles. E vai ser importante que a gente faça todos eles para conseguir os prêmios. Não só dinheiro. E vai ser importante que a gente faça todos eles para conseguir os prêmios. 800 Zenes. Broken propeller. É... Uma hélice quebrada? Negocio assim. Ok. Aqui é o museu. Eu não sei se está aberto. Deixa eu ver. Não, não está. Fechado. Voltaremos em breve. Acho que eu preciso fazer a... A segunda subgate para... Conseguir o item para entregar para a menina e abrir ali. Isso aqui é um estudo de desenvolvimento de jogos. Olha lá. Não, uma escola, né? Aprender como fazer jogos legais como ressentível. Ok, né? Da Capcom fazer o quê? Olha o merchan. Olha. Olha. O que você acha que eu deveria fazer? O que você acha que eu tenho que adicionar algum talento vermelho, né? Tem que falar para ela vermelho. É isso mesmo? Você acha que sim? Eu estou fresca de vermelho, o que é por isso que eu não estou usando, mas... Eu acho que é um pouco droga. Mas não há nada errado com esse tinta vermelho de mim. É, eventualmente eu vou arrumar a tinta vermelha para ela. Mas eu não vou fazer isso agora. A propósito, o carro pode chegar até aqui em cima. Então, vou chamar ele aqui rapidamente, só para ele vir até aqui. Ok, deixa aí. Ah, eu fiz uma posterparte nova, né? Machine Gun. Roll. Ah, Special Weapon, Change. Parade Buster, Normal. Minas. Granadas. Ué. E a metralhada da Machine Gun que ela fez? Ah, é uma posterparte, não é? Pera. Já está equipado. Eu acho que já está equipado, né? Não, eu estou equipado com a granada. Ué, cadê a Machine Gun? Não. Não. Alguma coisa de errada aconteceu aqui. Hum. Tá, já que eu peguei novos itens, fala com a Roll aqui. Vamos ver se ela cria alguma coisa. O motor quebrado, o Broken Propeller, né? E o Broken Cleaner foram usados para fazer a Vacuum Army. Ah, uma arma especial. Essa arma é um pouquinho diferente. Você não pode usar para atacar. Mas você pode usar para facilmente coletar os fragmentos de refratores espalhados. É, para você puxar, né? O dinheiro. É bem interessante até. É bom para você farmar lá naquele local que eu falei há um tempo atrás. Oh, mas... Bro. Bro. Era uma Buster Party esse Machine Gun. Não é? Olha lá. Energia mais três e Rep de um. Eu vou equipar aqui. Acho que vai ser melhor do que esse Turbo ou alguma coisa aqui. Eu perco um pouco, mas eu ganho um pouco de Rapid também. Você ouviu o que aconteceu? Alguém roubou todos os barcos aqui. Agora só existe um e ele está quebrado. Ah, tudo bem. Vamos mexer nessas coisinhas aqui. 20zenas. Ah, eu queria alugar um barco também. O quê? Ir para as ruínas? Não, eu não. Eu ia usar para pescar. Tem muita truta lá fora, no lago, sabia? É, cara, eu não gosto de pescar. Aqui tem o Dr. William. É, o nome dele é Willie, só que ele não é o Dr. William. Precisa de um barco? Normalmente você poderia escolher, mas não temos nenhum barco agora. Desculpe. Desculpe, não tem barcos lá também. Alguém veio e roubou todos os meus barcos. Eu só tenho um sobrando e está quebrado. Não vai ser de muita ajuda para você. Insiste. Eu vou conseguir passar aqui. Mete na lata de lixo. 10zenas. A gente vai falar com esse cara aqui. A única coisa errada com esse barco é a... É a proteção do refrator e de Coplins. Eu não sei o que é Coplins, eu esqueci o que era. Se eu tivesse um grande refrator como o seu, eu poderia provavelmente consertá-lo. Vamos chamar a Arrow para ela consertar esse barco. Alguém está tomando muito bem cuidado com esse barco. E aí! Rol, você acha que você deveria fazer isso? Você pode olhar para esse motor? Vamos ver. O que precisamos fazer é fixar o transformador e o refrator e isso vai ser tão bom como o novo. E o que você acha que você está fazendo, hein? Hum? Um... Mega Man, você pode me enviar um barco? Uh... Just a sec, Rol. E aí, vamos lá, tudo fixado. Opa! Eu me desculpe. Eu não sei o que veio por mim. Eu só comecei a fixar o barco e... Você realmente ama máquinas, não é? Eu posso ver apenas olhando a sua face. Bem, sua face. É cobrada com gris. Eu estou feliz, que eu pudesse conseguir alguém tão bonitinho como você para fixar o meu barco para mim. Dizem o que. Você pode usar o barco em qualquer momento que você quiser. Nós vamos poder chegar na isla agora. Isso é ótimo! Me deixe saber quando você quiser ir para a isla. Eu vou pilotar o barco para você. Até mais. Ok. Ok pessoal, estou de volta aqui. Eu tive que aumentar um pouco o volume dessa cena porque ela é muito baixa. Esse jogo sofre de um problema de inconsistência no volume das falas em algumas cenas. E às vezes fica tão baixo que até mesmo no volume máximo fica baixo. Será que vocês me entendem? Bom, é o seguinte, a gente vai utilizar o barco e coisas ruins vão acontecer. Muitos inimigos, laser, energy e rapid vão ajudar, mas... O que eu posso estar fazendo? Talvez eu sacrifique um pouco de poder de fogo para ter alcance, rapid e energy. Dar uma equilibrada aqui nessa parte. Se você precisar comprar outras peças para melhorar ainda mais esses três atributos, né? Ou melhor dizendo, esses quatro, né? Que são quatro. Melhor ainda. Bom. Quais são as sub-armas que eu recomendo? Granadas não ajudam. Powerade Buster não. Mega Man, você está pronto? Sim, vamos lá. Aqui vamos lá. Eu estou procurando algo no sonar. Tenha um olho para o Mega Man. Eu sabia que eles estão aqui. Os seus robôs estão aqui. Proteja seu barco dos ataques inimigos. Atire e destrua os torpedos do submarino vermelho e os mísseis do navio amarelo. Antes que eles acertem o seu navio. Mísseis está aqui. Ok. Tá, tá um pouco mais rápido, tá indo mais longe e tá disparando vários tiros. Tá, tô levando tiro aqui de torpedo, ok. Atire nos torpedos também. Atire nos torpedos também. A barra de vida da Roa é a que importa, ali em cima. Mega Man, atrás! Tem inimigos embaixo e em cima também. Mega Man, atrás de nós! Não se relaxe ainda, Mega Man. Estou recebendo múltiplos sinales na minha sonora. Há muitos sinales que vêm por perto deste navio. Estão por nós! Mega Man, atrás de nós! Mega Man, atrás de nós! Mega Man, atrás de nós! Mega Man... Eu tive! Hum... Esse vermelho que é um problema. Oh! Ele tá parado! É isso, Mega Man, mantém! Mega Man, atrás de nós! É isso! Nossa, é muito... É muito bichinho, mano. Muito robô aqui. Sei lá, barcos, marinos, sei lá o que é isso. Eu não consigo dar conta de tudo. E é por isso que eu escolhi essa configuração de Buster, né? Pra gente não ter problemas. Às vezes, velocidade é melhor do que poder de fogo. Nenhuma mudança, esperadíssima do que poder de fogo. Um marido de fogo, eu faço um limite. Não tenho resto de fogo, não é? Não conheço o tempo. electricidade é muito forte do que agente, mas não é? Inclusive, porque eu nunca ia ficar. Que terá um problema! Não pode pagar um problema, mas não tem tempo e não é? Cala foi um problema. Você quer fazer algo que eu já almoço pra ela, Uh oh. Ok, men. Concentrate your fire on the blue boy. Blow him and his little toy boat out of the water. What? But, Diesel, if we sink his boat, won't the keys go down with it? Who cares? Once he's out of the way, we can get whatever we want from the man, right? We've got to take care of him once and for all. Thanks to him, our plans have been completely ruined. I'm gonna teach him a lesson. Alright, men. Let's do it. What's wrong with me? Why should I care if he... If that little brat dies, I shouldn't. I really shouldn't. We can do it. Okay, boss time, right? A gente não pode fazer nada contra ele agora, a no ser defender. Nos defender dos tiros dele. Nós temos armas! Nós não podemos lutar contra o nosso mestre. Nós precisamos de uma estratégia diferente. Mega Man, o que nós podemos fazer? Lutar ou retirar? Muitas vezes é melhor fugir e lutar por outro dia. Eu vou nos levar para a bolsa. Se quiser trocar por uma sub-arma melhor, aproveite que agora é hora. Vou até ver se consigo arrumar alguma coisa melhor. Porque meio caminho já foi andado. Ou seja, toda aquela sessão marítima que a gente passou, derrotando os barquinhos, não vamos precisar passar de novo. Porque agora a gente vai enfrentar o grandão. Isso é uma coisa muito boa desse jogo, cara. Esse jogo é uma mão na roda essa opção que eles deram aqui. Tá, vamos lá. Deita. Não, deita não. Arrow. Armas especiais. Vamos mudar. Que arma é mais útil contra esse inimigo agora? Esqueci o nome dele agora. Não importa. Power Red Buster. Ela é muito lenta. Granadas não vão longe. Vácuo não vai me ajudar. Muito menos minas. Braço normal também não. Cara, acho que o máximo aqui vai ser Power Red Buster mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer para dar uma melhorada nisso. Ela ainda tá cobrando um pouquinho caro por eles. Rapid Special. O canhão é muito lento. Energy. Aumenta a quantidade de munição? Eu pensava que era a quantidade de tiros de cadência, né? Mas é só na Buster parte, pessoal. Eu devo ter comentado isso em algum outro vídeo e acabei de... Eu cometi um erro naquela hora. Eu cometi um erro naquela hora. Peço desculpas. Mas é porque eu acho que esses atributos mudam de arma para arma também. É bom ler o que tá sendo descrito na descrição antes de você fazer o upgrade. Eu não vou fazer upgrade nenhum. Eu acho que eu tô confiante com o que eu tenho. Só que a minha Buster parte eu acho que eu já consigo dar conta do recado. Mas se eu tivesse o lança-missi seria muito fácil. O que eu tô fazendo aqui? Vamos lá. Vai ser a nossa revanche. Ah, fui atingido. Auto-mira não funciona aqui, né? É uma mira automática. Tem que atirar manualmente nesse negocinho. Nesses mísseis aí. Às vezes ele erra. Quando ele erra, é bom. Tá. Vamos nos distanciar. Isso vai ser ótimo. Precisamos ter vantagens com a Buster. A CIDADE. 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 Os caixões foram destruídos! Estou quieto já! Eu não queria ter que fazer isso, mas... Eu vou ensinar a eles a brincar com eles! A missão está completada! Repórter status! Este é o engenheiro que está reportando! Nossos engenheiros estão completamente offline! Há sangue no caixão principal! Os caixões não funcionam! Há revivores e blocos 2 e 3! Estão sendo fechados! Tizel, eu gosto de admitir, mas... Ela não vai durar muito tempo! Bem... Senhor, você tem que sair daqui! Todas as mãos! Abandonedão! Desculpa, Tron! Depois que você passou por todos os problemas para nos tornar um robótico magnífico! O que eu posso dizer? Desculpa, Tizel! Não se preocupe! Vamos voltar para o navio e viremos um novo plan! Bom! Sim... É isso! É o espírito! Obrigado, vocês dois! Eu não poderia ter pedido por um melhor irmão e irmã que você! Você vai ter esse chão azul na próxima vez! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! O que é isso? O que eu estou fazendo a minha mãe? Do segundo subguente Aquático Estamos nas ruínas das ilhas Você quer salvar? Sim Uma ilha no meio do lago Jun E isso a gente vai ver No próximo vídeo Porque já vai dar o tempo aqui Meus amigos, muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado E vocês podem voltar Para a cidade Caso você queira Para você rearrumar as suas armas Equipamentos, o que você quiser Comprar coisas Eu vou dar prosseguimento direto daqui Porque é mais fácil para mim E eu acho que estou satisfeito Com os itens que estou carregando Qualquer coisa eu faço uma mudança ou outra Bom, mas é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê em uma próxima oportunidade Não se esqueçam de dar uma passada lá no meu canal Link na descrição Falou e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau